Galo, galo Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético repete o placar da Argentina e goleia o Arsenal de Sarandi por 5 a 2. Já classificado para a próxima fase da competição, o Atlético entrou em campo para manter o 100% de aproveitamento. A novidade do time de Cuca é o meia atacante Luan, na vaga do machucado Bernal. O time argentino chega primeiro, nesta bomba de carboneiro que explode no travessão. Pouco depois, contra-ataque em velocidade, Jô desvia de cabeça e Diego Tardelli corre livre para marcar. O juiz marca pênalti em Luan. Ronaldinho bate e faz o segundo para o galo. A comemoração é especial com o Tardelli. Aos 23 minutos, Diego Tardelli deixa o campo machucado para a entrada de Araújo. O Arsenal diminui com o zagueiro Braguieri. No segundo tempo, o Atlético volta com mais vontade ainda. E com menos de dois minutos, Jô cruza na área. E Luan faz o seu primeiro gol com a camisa do galo. Linda troca de passe do ataque ao Vinegro, que termina na finalização de Ronaldinho. Aos 13 minutos, um golaço, de gênio, de placa. Ronaldinho, neste toque sutil, por cima do goleiro, faz o quarto para o Atlético. A massa vai à loucura. E o galo queria mais. Jô solta a bomba de fora da área. O Arsenal faz o segundo nesta falta cobrada por Benedetto. E nos acréscimos, para dar ponto final à goleada, Alexandro tira o marcador e bate de pé esquerdo. Belo gol. Final. Galo com cinco vitórias em cinco jogos na Copa Libertadores 5, Arsenal 2. Eu acho que o importante é sempre do grupo estar bem, da gente estar podendo participar, ter a confiança do treinador. Grupo forte é assim. Entra um, sai outro e a força continua. O Libertadores sempre empolga. Então, estou tendo a possibilidade do treinador me poupar em alguns jogos do Mineiro para que eu chegue bem na Libertadores. Então, quando venho os jogos da Libertadores, eu procuro dar o máximo que eu sei que provavelmente no próximo jogo eu serei poupado.